Quais os cursos de faculdade que as pessoas mais se arrependem de ter feito? O último curso você não vai nem acreditar. De acordo com uma pesquisa feita pela ZipRecruiter, 44% das pessoas que possuem um diploma de ensino superior se arrependem da sua área de estudo. Então vamos à lista. Em 19º lugar, temos o curso de Letras e Biologia, com 52% dos graduados arrependidos. Em 8º lugar, temos o curso de Ciências Políticas, com 56%. Em 7º lugar, temos Assistência Médica, com 58%. Em 6º lugar, temos Marketing, com 60%. Em 5º lugar, Educação, com 61%. Em 4º lugar, Comunicações, com 64%. Já em 3º e 2º lugar, Empatados, temos Sociologia e Artes, com 72%. Em 1º lugar nesse ranking, temos Jornalismo, com incríveis 87% dos graduados arrependidos. Porém, existe apenas um curso nessa lista, que a taxa de arrependimento é de 0%. Se você quer saber qual é, é só me mandar e eu quero ir no direct ou com...